Fala meus queridos! Nos dias 9 e 12 de abril de 2019, das 10 às 20 horas, acontece na Expo São Paulo, a maior feira da construção civil da América Latina, é a Feicom Bitmap 2019. Nos dias 11 e 12, eu estarei lá participando dessa feira. Vamos em busca de conhecimento e novidades e tendências para estar apresentando aqui no nosso canal. São mais de 700 expositores. As principais novidades são tendências e inovações, tudo do setor da construção civil em primeira mão. Para participar da feira, é preciso efetuar um cadastro. A inscrição é gratuita. Para você que tem interesse de conhecer a feira e também vários outros youtubers, como nós da Poco Serralheria Tutoriais, o endereço é Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1.5 Água Funda, São Paulo. Eu também vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo um link de um grupo WhatsApp. Ele é exclusivo para facilitar o nosso encontro lá na feira. Peço que entre no grupo somente quem vai e quem está interessado em bater um papo conosco lá dentro da feira. Além da feira ser gratuita, vários expositores também costumam fazer sorteios de brindes ao longo dos dias. Se você tem interesse de ir, não deixe de fazer a sua inscrição antecipadamente no site da Feicom. Para entrar na feira sem ter feito a inscrição prévia, será cobrada uma taxa de inscrição. Então não deixe para a última hora. É isso aí pessoal, espero conhecer você lá nos dias da feira que eu vou estar, que é o dia 11 e dia 12 de abril de 2019. Espero você lá para a gente bater aquele papo legal. Até mais e obrigado! Legenda Adriana Zanotto